Salve, salve rapaziada, esse é o mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos Seguinte, eu vou mostrar pra vocês que hoje o projetinho do novo som que eu tô montando no Golfon aqui, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes que eu tô falando, modo, parede de som aí Vocês vão dar um conferidinho, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o like no vídeo pra fortalecer, beleza? Seguinte, não sei se eu já mudei mostrando pra vocês e nos vídeos anteriores Mas acho que eu nunca mostrei só sobre o som, rapaziada Eu tinha no meu carro ali um cara preto, um Piner, uma caixinha meio estreitinha pra não ocupar muito espaço no porta-malas E o módulo do Bbuster 2400 Aí já faz tempo já que eu tava com som de sub, assim, gravizão, sabe, som de borrachado Aí resolvi mudar o som, colocar o Offer, tá ligado? Montar um outro projetinho de som Acabei vendendo meu outro som pro meu PRI E agora tô montando dois autofalantes aqui no meu carro Falta bastante coisa ainda, vou mostrar pra vocês o que eu já comprei, o que eu já tenho O que ainda falta, beleza? Então vamos acompanhar a parte dos autofalantes que já tá no carro Vocês já vão ver, beleza? Então tá aqui, rapaziada Lancei dois Eu tô falando, o Offer aqui, mano De 500 RMS Esse daqui são dois Mirage Black de 500 Comprei os dois na caixa novo Box novo, um autofalante novo, tudo zeradinho Não faz nenhuma semana que eu peguei eles E... E tá tocando, mano, por enquanto O módulo Power Work eu também comprei agora, mano, essa semana Logo depois que eu comprei o Offer, tá ligado? Galera que conhece o som e sabe que esse módulozinho é um módulozinho top Toca bastante coisa Ele não é muito forte Mas... Num momento dá pra... Dá pra... Dá pra tocar, rapaziada Não vou conseguir ligar o som aqui pra vocês verem, mano Porque... Tô sem música, ele sem direitos autorais e tal Daí se eu postar ele vai dar ruim no vídeo E daí vai ser... B.O., rapaziada Então, eu tô aqui com dois meia nove, rapaziada Eu não sei se eu vou deixar eles ainda Ou se eu vou arrumar, tipo, deixar o tampão sem nada Eu vou colocar só a corneteira aqui, tá ligado? Aqui em cima Tô pensando ainda se eu vou colocar uma caixinha com quatro cornetas E dois tweeters Ou só um triozinho com duas cornetas e um tweeter, tá ligado? Pra tocar junto aí Porque o Offer tem que ter cornetas, né, rapaziada? Não tem como só tocar com os menores Não fica um som, tipo, top daí, né Fica mais gravão ali Então... Esse daí é o novo somzinho, rapaziada Vou mostrar pra vocês o aparelhinho ali Que eu tenho, né, mano Então... O meu rádio, rapaziada O meu aparelho é esse daqui É o da Pioneer também Esse aqui já faz um tempinho que eu tenho ele Mas é novo também Não faz tanto tempo assim Deve tá beirando um ano e pouquinho, hein Só não tem bluetooth, rapaziada Mas ele é da hora Ele muda as cores e tal Vou ligar aqui só Sem o volume Só pra vocês verem, ó Ele fica... Tem os... As opções ali que você pode mudar, tá ligado? Deixado eu pego Deixei nessa... Ele muda a cor, né? Aí, ó Já mudou com o amarelo Vai pro verde E assim ele vai rodando Tem várias cores ali Que você pode deixar, tipo, só os botão A tela deu uma cor Aí que ele vai mudando, rapaziada É um rádiozinho top Quem conhece sabe Mas é isso daí, galera Rádiozinho da Pioneer aí Vou falar um pouco do projeto aqui, rapaziada Então como eu falei pra vocês Eu tô ali com o Power One só Tocando os dois Eles estão ligados em bridge No momento ali, tá ligado? Em bridge Cada um numa saída, tá ligado? Que o Power One oferece em 4 ohms Ele oferece na faixa de 360 370 RMS Se eu não me engano E como o Zoffer é 500, mano Então tem que... Pra tocar mais o homeninho legal Ali você tem que deixar ligado Em bridge Cada um numa saída Dá pra ligar também os dois em uma Só que daí como ele aumenta Daí a impedância do Zoffer Aí, tipo, cai um pouco a potência Ligar só numa saída Como tava ligado esses dias aí Tocando menor numa saída E o Zoffer na outra Só que daí ele não toca Tão forte, rapaziada Dá pra tocar Mas ele dá uma distorcidinha Chega numa altura Ele começa a dar uma distorcidinha Então Aí ele não Não bate tão firme assim Como ele tá ligado agora Tipo, cada um numa ali Em bridge Aí o bagulho Dá uma pancadinha mais forte Dá pra você curtir legalzinho A vida aí tem ele que tem um módulozinho Pra tocar um menor Uma corneta ali Pra fechar o somzinho Pra ficar top Beleza? Então vamos Botar ali atrás Vim Que nem eu tava falando Pra vocês aqui, mano No momento Tô tocando com esse módulozinho Aqui, mano Mas Projetil mais pra frente É lançar um tarampes aí Eu não sei se eu vou lançar Ainda um HD3000 Que tá caro Por sinal Ultimamente Ele tá bem caro Rapaziada Tava na faixa de 500 reais Agora Tá na beirana Mil reais, mano Tá tipo 800 900 reais Um HD3000 Mas Correto mesmo Seria por um tarampezinho aí Do meu gosto aí 1600 1200 Sei lá Pra tocar bem Bem na hora mesmo Esse somzinho aqui, rapaziada Beleza? Também já Já encomendei já o Voltímetro, né, mano Que eu preciso colocar ali Eu vou instalar certinho A hora que chegar Vai chegar essa semana aí A hora que chegar Eu já vou instalar Já vou gravar pra vocês Também já encomendei O controlezinho Peguei um da tarampes Daquele Não aquele de pendrive Tá ligado Que vai no rádio Eu preferi aquele Que é o mais tradicionalzinho Que vai centralzinho Atrás e tal Passo o fiozinho Peguei um daquele E vou esperar chegar, rapaziada A hora que chegar As outras peças do som Eu vou montando aí Vocês vão acompanhando, beleza? E é isso daí, mano Logo logo Vocês vão ver o somzinho Montado aí E vocês vão acompanhar Esse projetinho, beleza? Então Só tô com os dois Wolfers Dois Mirage de 500 E um Power One Modulozinho ali Toca bem até E a hora que chegar O ultimo Entrei o controle Eu vou instalar E vou mostrar pra vocês Certinho, beleza? A instalação É esse daí, mano Agora vocês vão acompanhar Esse novo projeto do Golf Esse novo Somzinho do bichão Beleza? Tá aí o bravo Dando aquela descansada Vou aproveitar agora Que eu Esvazio o ar de suspensão E eu vou dar uma Uma limpadinha No bloco de válvula Tem a leve impressão Que ele tá Subindo Não sei se é esse lado Daquilo Parece que ele tá Levantando um pouquinho Então eu já vou aproveitar Já faz tempo Já que eu não limpo Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Aproveitar o vídeo Olha como que suja, cara O filtro Que ainda tá com pouca água Isso que é o BOL De se usar Cilindro de aço Cilindro de aço É uma porcaria, mano Tem que ser um cilindro De alumínio, mano Mas, ó Tem que ter, né, mano? Mas isso daí, rapaziada Esse daqui O videozinho era mais Pra mostrar pra vocês E o som Beleza Então tá aí Um spoilerzinho Do som aí pra vocês E Na hora que chegar As outras peças Que eu for Comprando mais Corneta, coisarada Eu vou mostrar pra vocês Fechou, rapaziada Esse daí foi o vídeo de hoje Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o likezão aí Deixa o comentário O que você acha do som Se você prefere o offer Se você prefere subwoofer Deixa o comentário aí, rapaziada Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Quem quiser me seguir lá no Instagram É o de Miranda Y Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Rapaziada É nóis Inscreva-se 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 A Méi Tchau, tchau.